Segundo moradores aqui próximo ao residencial André Maggi, os primeiros invasores começaram a chegar aqui por volta de 11 horas da noite. A gente observa que tem uma viatura da polícia militar ali, aqui já muitas motocicletas e a movimentação de pessoas aí no interior do bairro. São aproximadamente 500 residências, 500 casas e as casas que já deveriam ser entregues, mas até o presente momento ainda não foram entregues. A gente pode observar ali, por exemplo, essa residência já foi invadida, mas a porta está danificada, tem um capacete ali. Olha, ali também outras residências danificadas, parece que com sinal até de tiros na porta e também na janela. Há outras sim e as pessoas aqui, olha, nas casas. O residencial André Maggi, uma história muito antiga. As casas já foram construídas há aproximadamente três anos e, como eu disse, não foram entregues para as pessoas que foram contempladas. Por isso, talvez, a iniciativa de invadir as residências. Aquela ali, por exemplo, olha, está completamente danificada. O senhor já tomou posse de uma da residência ou não? Tomei sim. Tomei. Por que o senhor tomou essa decisão? Porque a gente precisa da casa, né? E essas casas já vão para quatro anos sem entrega. E a gente resolveu. Eu já fiz cinco inscrições na social, nunca saiu. Aí resolvi tirar uma. Essa família aqui, a gente pode observar a senhora, o senhor ali. Aí vocês vieram para cá, né? Sim, porque eu também tenho quatro crianças, né? Moro de aluguel, tenho que estar fazendo diária, né? E, então, eu preciso de casa. Eu tenho quatro, seis anos pelejando uma casa aqui em Rondonópolis. E, até hoje, não consegui. E eu pago 500 reais de aluguel, tenho que pagar fazer diária com quatro crianças. Então, eu vim mesmo. Vocês estão, inclusive, aguardando para negociar. Aguardando para negociar, para conversar, para negociar. Porque não tem condição dessas casas ficarem todas destruídas dessa forma. E eu, com quatro crianças, tenho que pagar aluguel, passando necessidade de leite, essas coisas. E as casas dessa situação aí, não dá. A senhora pegou qual aqui? Eu peguei a da segunda aqui, da segunda rua. Só que eu queria uma atenção maior aí da caixa. A gente não quer ficar com as casas. Pelo menos que negocia com a gente, mais barato, uma casa, alguma coisa. Praticamente, quase todos fizeram uma inscrição, né? É, todo mundo fez. Eu garanto que todo mundo fez a inscrição. A gente queria, pelo menos, um lugar para ficar. Porque não tem condições de a gente ficar do jeito que está. É que vocês não estavam mais aguentando a espera, né? Não, porque toda vez tem gente na frente, tem gente na frente. O povo pega a casa, vem de casa. A gente queria, pelo menos, negociar com a caixa, então, alguma coisa. Você, por exemplo, não tem onde morar, né? Eu não tenho onde morar. Eu tenho duas crianças pequenas. Não tenho. Eu moro de favor na casa da minha e sogra. Este senhor está capinando com as mãos aqui, né? Está apressado aí e vai limpando aqui a frente com as mãos mesmo, né? Limpando aí devagarzinho, né? O senhor tomou posse dessa aqui? Oi. E está decidida a ficar aí? Ficar aqui, se Deus quiser. Feita a inscrição também? Já. O capim está invadindo aí a casa, né? Invadindo. Como que é o nome da senhora? Marli. Dona Marli. Também não tem onde morar? Não tenho. Vocês querem negociar, né? Nós queremos. Está aí. Nós estamos aqui, eu e o repórter cinematográfico Jorge Soares, na primeira rua do André Maggi, Aliás, na segunda rua, a primeira é ali mais à frente. O André faz divisa com o Parque São Jorge, que está logo mais ali. E nesta primeira rua aqui, o que a gente vê é movimentação de pessoas, mais pessoas chegando por volta de quatro horas da manhã. A informação é de que duzentas famílias já haviam, então, invadido aqui o residencial André Maggi. O que era abandono, agora a gente vê assim, uma movimentação nas ruas de motos, pessoas caminhando, pessoas trabalhando e as casas, aos poucos, vão sendo tomadas aí por famílias que alegam não ter onde morar e que fizeram a inscrição aqui no André Maggi.